Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Celeste Costa e eu fiz Psicologia na UniNorte. Ser psicóloga pra mim é poder acolher o outro exatamente como ele é, cada um com a sua individualidade e singularidade. E fazer Psicologia na UniNorte pra mim me proporcionou o meu crescimento pessoal, além de fazer a diferença na vida de várias pessoas. Feliz Dia do Psicólogo, gente! Tchau, tchau! Oi, meu nome é Naís Souza, fiz Psicologia na UniNorte. Atualmente sou psicóloga clínica e social e ser psicólogo para mim é contribuir na reconstrução de histórias e auxiliar em recomeços. Fazer Psicologia na UniNorte me proporcionou muitas oportunidades. Feliz Dia do Psicólogo!